Rapaziada, uma das coisas mais importantes do vídeo é você ter uma thumb boa E ainda bem que apareceu esse cara na minha vida aí Eu vou deixar o link do Instagram dele aqui embaixo Fala lá que veio por mim que vai ter um descontozinho lá Ele faz no precinho, tamo junto O link dele tá aqui embaixo na descrição do vídeo Bora lá Fala aí meus mobilezinhos ilimitados de dois dedos Hoje eu vou tá ensinando aí como é que você vai jogar com três dedos ou mais Pra, né, pelo menos alguém chamar você de emulador Então já deixa o like aí, se inscreve no canal E bora pro vídeo que tá top hoje, hein Bom, primeiro passo de tudo Os caras jogam de dois dedos Aí quer começar a jogar de três dedos do mesmo jeito que pega no celular De dois dedos Esquece isso, véi A pegada é essa aqui, ó Você vai colocar o dedo assim Pra você jogar de três dedos De quatro dedos você vai mudar desse jeito aqui também, ó Como eu tô mostrando aqui no... na Handcam Dois dedos, três dedos Aí, quatro dedos Pode observar que a pegada muda, cinco dedos Na minha opinião, eu não acho necessário, tá ligado? Quatro, cinco dedos Ah, por quê? Porque, tá vendo esse indicador aqui? O emulador, pra ele ser rápido Ele... a mão direita dele é só pra movimentar e atirar Foi o que eu fiz aqui no meu HUD, entendeu? Eu deixei só o de... O de atirar aqui na esquerda Já por isso mesmo Porque eu fico muito mais ágil Na minha opinião, eu sou muito mais ágil do que um... Um mobile de cinco dedos Até quatro dedos não Quatro dedos eu ainda acho Que o cara manja Mas, cinco dedos Eu, sinceramente, não temo, não Pode bater de frente pro pai puno Bom, mas eu não tô aqui pra falar O que eu acho ou não Tô aqui pra ensinar vocês a jogar Então, depois que você tiver mudado a pegada Você vai treinar esse combo aqui, ó Correr e pular Pra ficar puxando a arma e soltando Só esses aqui, ó Entendeu? Você vai apertar lá Aí depois você vai vir aqui, ó Pulou, atirou, soltou a arma Pulou, puxou a arma Atirou, soltou a arma Desse jeito aqui, ó Pau Pau Você vai treinar esse aqui Quando você já tiver pegado esse aqui Que você já estiver dominando e tal Aí você vai pro gelo O gelo já tem vídeos aí Eu não quis trazer dessa vez Porque todo vídeo eu tô trazendo lá Indicando do gelo E a galera ficou me perguntando ainda Então, depois que você tiver treinado esse aqui Você vai treinar seu gelo lá Então, esse foi o vídeo aí, véi É só você treinar E já era Já deixa o like aí, então, véi No vídeo Tô trazendo essas paradas tudo de graça pra vocês, véi Não tô cobrando nada Do que esses caras ficam cobrando aí Às vezes não ensinam direito Tô passando aqui tudo, véi Então, no mínimo aí Deixa o like Se inscreve no canal aí Pra tá me ajudando Que você só tem a ganhar com isso Tamo junto aí, é nóis Eu sabe que sou Eu, Nanu O player mais roda do ano No lobby BR sempre amassando E no gringão tô voando